Música Isso aí gente, Jefferson Silva Tocando aqui no piano Ketron, na Som Mesh Atual pianista do Tuca Nascimento Música 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 Jefferson na Som Mesh Jefferson deixa o teu contato aí, já vai que é o, sei lá, uma banda europeia, uma banda americana, cisma de te contratar, os caras tem que saber como te contratar né, vamos lá Meu nome é Jefferson Silva, meu contato é DT21 Rio de Janeiro, número 969347123 Maravilha Tem outro contato também que é o 36565572, os dois são DT21 Beleza, e o Face? Face é, pode me achar como Jefferson Silva mesmo, Jefferson Silva vai estar lá Legal É o mais fácil de achar, porque pelo e-mail vocês vão no lixo Complicado, é, e o WhatsApp é um desses números aí né O WhatsApp é o mesmo número Isso, celular É o modo 9347123 Legal, agora conta pra gente como é que você aprendeu a tocar tão bem aí, como é que é isso? Bom, na verdade eu comecei a aprender teclado foi por incentivo de um amigo Um amigo de escola ele, Jefferson, não vai lá em casa pra poder aprender teclado Eu não queria muito não né, na verdade eu ia lá jogar uma bolinha, depois ia pra casa Na verdade não ligava muito pra coisa, aí uma certa vez ele, não vem cá Pegou, me pegou a força mesmo né, vamos dizer assim Pegou a força, senta aqui Botou sentado do lado dele lá e faz isso daqui E fazendo assim, devagarzinho né E ele viu que eu tinha uma facilidade pra poder aprender teclado Tá Aí ele chamou a família toda, poxa, olha isso daqui, primeira aula ele já tá fazendo uns acordes e tal Aí o pessoal se espantou, aí foi daí que a minha carreira começou Entendeu Eu entrei numa aula de música Já tocou em que bandas? Graças a Deus, eu tenho um ministério fé maior Sou evangélico, graças a Deus, eu tenho um ministério fé maior E na verdade, banda assim, profissional, só com o Tuca Nascimento mesmo Só com o Tuca mesmo Faço algumas coisas também, alguns lances com a filha dele, Zezé Nascimento Ah, legal É mais com o Tuca Nascimento mesmo Então, maravilha, e quem é que você ouve de pianistas que te inspiraram e tal? Pianista que me inspira muito é um pastor americano Eu não sei se eu vou pronunciar o nome certo, é o tal, o Smoke North Aham Smoke North, é um pianista excelente, canta demais também Então você deve tocar alguma coisa dele, né? Pouca coisa Então, tenta fazer alguma coisa dele aí pra gente conhecer o trabalho do Smoke Vamos ver E é muito complicado É bem música sacra americana, né? Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Amém. 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 Maravilha. É, eu estou já rodando nesses acordes assim... O que é que você toca de jazz? Jazz eu toco pouca coisa... É, especial... tipo o Chick Corea... Todo mundo toca a Span, né? Normalmente todo mundo toca a Span. Isso aqui também é um pouco publicado. E ainda eu faço uma pouca coisa. Jazz, bossa nova, MPB, Ivan Lins, esses acordes nacionais, vamos dizer assim. O que você já experimentou? Não, não. Na verdade eu ouço um pouco isso daí. É, legal. Eu ouço mais assim de pessoal americano. Mais um americano, legal. Enquanto o americano ouve mais MPB, você ouve mais um americano. Então é uma troca, né? É uma troca, é verdade. Não, legal. Beleza, então para encerrar agora um tema rápido. Pode ser um gospel mesmo, alguma coisa mais rápida. Tipo, já refugia a glória eterna de Jesus e o Salvador. Uma coisa assim, né? É, é. 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 É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente volta. Valeu.